Foi noticiado no último dia 14 pela coluna do jornalista Rogério Gentili que o TJ de São Paulo liberou a instalação de uma escultura imensa, maior do que a do Cristo Redentor de Nossa Senhora nos arredores de Aparecida, cidade conhecida pelo seu turismo religioso. A instalação tinha sido paralisada pela primeira instância do Judiciário Paulista, sob a alegação de que empregar dinheiro público em uma escultura católica feria o Estado laico. Eu sou André Marcilli e vou explicar por que o TJ acertou em liberar a obra. De fato, nosso Estado é laico. O artigo 19 da Constituição diz o seguinte aspas é vedado ao Estado estabelecer cultos ou embaraçar-lhes o funcionamento. Diz também aspas é vedado ao Estado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O que isso quer dizer? Que não pode ter religião no país porque ele é laico? Não, pode ter, mas o Estado não pode se meter nisso, não pode subsidiar o custo de uma religião específica. Ou não se usa o dinheiro público para nenhuma religião ou se usa para todas. Por isso, por exemplo, usar dinheiro público para comprar uma cruz e colocar no plenário atrás dos ministros do STF está errado, é inconstitucional. Ou não compra nenhum símbolo ou compra um símbolo de cada uma das religiões. O mesmo serve para a educação religiosa nas escolas. Ou não deve ter, ou deve ter para todas as religiões. É essa a lógica da Constituição quando diz ser vedado estabelecer uma religião e vedado embaraçar a sua existência. Ou nenhuma religião é impulsionada pelo Estado e pelo dinheiro público, ou todas. Mas no caso da escultura de Nossa Senhora paga com dinheiro público em Aparecida, a coisa é um pouco diferente. Isso porque Aparecida é uma cidade de turismo religioso, especificamente católico, muito importante. E se a cidade vive desse turismo, é dever do Estado fomentá-lo. Bancar a estátua com dinheiro público não deve ser encarado como um ato religioso e católico do Estado, mas como um ato de estímulo econômico a uma atividade que mobiliza toda a região. O que está em jogo aqui, portanto, não é a laicidade, mas o dever do Estado é tentado em fomentar a economia, no caso, por meio do turismo religioso. O direito dos fiéis à liberdade de expressão religiosa e o direito do artista responsável pela escultura à liberdade de expressão artística. Nesse caso, mandou bem o Tribunal de São Paulo. É isso meu Twitter, boa semana, tchau. Tchau.